Boa tarde pessoal, bom dia, boa noite, não espero que você está vendo esse vídeo, olhou novamente aí pessoal, trazendo mais novas imagens e registro aqui dos pássaros que eu fiz aqui no meu quintal, hoje, dessa vez chegou esse pássaro, não conheço o nome dele, não conheço esse pássaro, mas é um pássarozinho muito pequenininho, ele já vem direto na água, se refrescando, olha aí, esses parecem uns porcos, esses aí não conseguem nem voar, eles saem andando, alguns gostam demais de tomar banho, esses pardal, nossa, a pergunta deles não tem água não, olha aí pessoal, maravilha, comida ali à vontade, tem a segurança, o cachorro aí faz a segurança deles, esse também pessoal, eu não conheço que pássaro é esse, pássaro de fora, como eu falei, vem bastante pássaro já pessoal, antigamente só era pardal, pardal e pombinha, agora já aparece bastante pássaro, já diferentes, passos novos que passam e ficam aí, gostam, tem um pendurado na antena, não sei que pássaro é esse, olha lá pessoal, muito bom, muito maravilhoso, você que ficou aqui, deixe seu like, se goste desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilha aí para ajudar, a gente manter esse pássaro aí, e volto a repetir pessoal que sempre falo nos outros vídeos, não tem preço, não tem preço ver uma imagem densa, então acordar de manhã cedo e os pássaro...